I love you Queen I hate a bitch on the road Ah Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra Bem-vindos a mais um vídeo aqui desta série de canal Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem É, vamos lá Qual é a bagaceira de hoje? Deixa eu ver o que vocês estão me pedindo nos comentários Afinal de contas, o que vocês me pedem chorando Que eu não faço sorrindo, não é mesmo? Ih, eu tô logado no que canto vlog Divulga pra nós quem são essas empresas Que empresas? Ah, vou divulgar sim Se prepara porque eu vou divulgar É que lá no canal que canto vlog Eu falo mais sobre Coisas que me irritam na internet Aqui a gente pega mais leve Mas lá o bicho pega Aliás, aqui já que vocês estão vendo a tela Aqui ó, copyright Só aqui tem 60 Aí, copyright, 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 copyright Copyright Aí teve o da Miley Cyrus Que eu avisei pra vocês Quem foi que me deu o copyright Tá aí ó Só que Ah, todas as subidas que eu fiz Pra vocês verem Que é real que eu falei aqui ó Aqui ó, letra B Aí voltou letra C Aí foi pro próximo D Ah, não sabe do que eu tô falando? Procura o último vídeo da Miley Cyrus Que eu fiz Que vocês vão entender Aliás Dei um pulo no canal que canto vlog Se quiserem saber mesmo Aqui ó Nesse vídeo aqui ó Desabafo Oito copyrights no vídeo da Mariah Carey Que tá nesse canal aqui Antes de eu conseguir colocar o vídeo no canal Além de eu ter perdido um dia inteiro nessa história Ainda prejudicou o conteúdo do que canto vlog Porque eu não pude postar vídeo lá Porque eu tava ocupado tirando o copyright desse vídeo aqui Mas isso não interessa para vocês Vocês não vieram aqui para ouvir Analisa Louisa Johnson Tem vídeo dela no canal Se não foi bloqueado Tá aí Aí Louisa Johnson Márcio, reage a Mariah Carey Tô reagindo Márcio, fala da Mariah Carey Tô Fala da Cadê o som? As mãozinhas, as mãozinhas Vamos devagar Né? Porque tem que tomar cuidado com essas imagens Com esse som principalmente Vou voltar para o começo Vamos lá Comentários do Twitter Is this real? Sim É real? Seguiu Vambora Aí eu tô ouvindo E tô lendo os comentários aqui embaixo Aí quando eu olho aqui Esse Twitter RJ Aqui ó Eu comecei a ficar Pera aí Minha TV está setada para gravar Então eu posso assistir E assistir E assistir E assistir Porque isso aqui foi ao vivo Seguiu Mãozinha, mãozinha The way you spalling us Ou seja Desse jeito Você estraga a gente Desse jeito Você tá mimando a gente E esse grave aqui Hoje eu não quero falar muito de voz não Quero mais falar dos comentários E só na mãozinha Melhor cantora de todos os tempos Tem um negócio tocando aqui Pera aí Opa Olha o gravinho Mas calma aí Antes da gente continuar Aqui nesta bagaceira Eu tenho um recado aqui Pra você que quer fazer aula de canto Antes de começar Conheça o meu curso online De afinação de voz Não são os exercícios Tradicionais de canto Você não precisa entender de partitura Não precisa ler cifra Não precisa entender de teoria O que você vai fazer nesse curso É treinar de forma prática O seu ouvido musical A sua memória musical O seu aparelho fonador Da forma correta E afinada Conheça o meu curso online De afinação O link tá aqui embaixo Na descrição Voltamos A nossa programação Aqui é tranquilo Aqui é tranquilo So beautiful Maria 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 Eu ia falar Marisa Monte So beautiful Mariah Carey Volta 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 os dedinhos Dedinho de Mariah Carey Eu não quero falar em cima Amo você Rainha da indústria da música Vai no olho Vai no olho Vai no olho Vai no olho Ai se eu tô lá Vendo isso Na minha E o rapaz que tá com ela ali Tocando piano Também canta pra caramba Her music will continue To stand the test of time A sua música continuará A resistir Ao teste do tempo Aqui Aluno de Mariah Carey Presta atenção no melisma E presta atenção na mãozinha Esse cara também canta pra caramba Olha o feeling Olha o feeling do pianista A bruxinha sentimental Melancólica E paranoica I love you queen Eu não me acostumo nunca Eu não me acostumo com isso Ah Ah Eu não quero mais dar aula não Eu não quero mais ficar aqui falando Do cq Da textura Do cq Fiquei até rouco, Mariah Carey, você mexe muito comigo. Eu quero só ler um negócio aqui, rapidinho antes da gente terminar, Mariah Carey, eu quero saber a idade dela, quantos anos Mariah Carey tem hoje? Mariah Carey está com 50 anos. Bom, vocês já sabem a minha opinião sobre Mariah Carey, eu já falei isso várias vezes aqui, tem 268 milhões de vídeos da Mariah Carey nesse canal, enfim, tem aí uma coleção, faça maratona de vídeos Mariah Carey, é só botar Mariah Carey e Márcio Guerra, vocês vão encontrar todos. Vocês sabem que eu gosto pra caramba e pra mim aqui é assim, se você é de fã clube, de uma diva que tem menos de 45 anos, ó, silêncio, silêncio que a patroa está na área, tá bom? Essa é a minha opinião, quero saber a sua, deixa aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Se inscreva no canal, clique no sininho, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui, até a próxima, um forte abraço, fui!